Vamos agora até Minas Gerais com a Daniela Malman. O assunto é o seguinte, distribuidoras de combustíveis estão reclamando de restrições na oferta de diesel em diferentes regiões do país. Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, o problema está ligado à nova política de preços da Petrobras. Daniela Malman é quem conta esse caso pra gente. Oi, Dani. Oi, Elisa. Bom dia mais uma vez pra você. Você é quem segue aqui com a gente, exatamente, segundo os relatos colhidos, então, pela Abicom, a Associação Brasileira de Importadores de Combustível, pelo menos 16 estados brasileiros mais o Distrito Federal estão enfrentando entraves aí com a distribuição do diesel. Para o presidente da associação, o motivo é justamente esse que você citou, viu, Elisa? Essa nova política de preços praticada pela Petrobras, que mantém os valores do mercado interno, então, congelados isso já há pelo menos 80 dias e isso acaba desestimulando a importação, né? Não vale a pena importar o diesel. Só pra gente ter uma ideia, o valor praticado hoje no Brasil do diesel, em comparação com o valor que está sendo praticado no exterior, já é uma diferença de R$ 1,26 no litro. Segundo a Petrobras informou por meio de nota, ela está cumprindo todas as exigências contratuais com as distribuidoras e disse ainda que o mercado brasileiro não é abastecido somente pela estatal, mas também por outras distribuidoras, importadores e refinadores que teriam plenas condições, então, de atender a essa demanda adicional. Lembrando que o diesel S10 é aquele utilizado, então, no transporte de carga, transporte de passageiros e também na geração de energia. Eu volto com você, Elisa.